Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josileira, sou do blog apaixonada.com.br E hoje eu vim falar pra vocês do meu favoritão dessa semana Tem mais ou menos uns 10 dias que eu tô usando esses produtinhos aqui, olha Que é o shampoo óleo reparação da Garnier Ele é excelente, Frutix óleo reparação da Garnier Ele é efeito cauterização, ele é novo, eu tava vendo muita propaganda sobre ele Só que a gente sabe que às vezes tem muita propaganda enganosa, né? Então eu comprei um pequeno mesmo, não sei nem se tem maior Esse aqui é o de 200ml, ó, 200ml E eu comprei pra experimentar E olha, realmente a propaganda não foi enganosa Ele realmente tem um efeito cauterização E um detalhe, uma coisa que eu reparei nele Eu já fiz algumas cauterizações E dependendo da cauterização que eu usei O resultado dele é muito melhor do que o da cauterização E esse aqui é o condicionador Tá vendo? Condicionador Óleo reparação e efeito cauterização Gente, o condicionador Ele é super concentrado Eu tô usando ele tem 10 dias Eu usei duas vezes já Nesses 10 dias Eu não tô conseguindo tirar o condicionador É, ele é um pouquinho ruim Eu saí Ele é muito concentrado Vocês estão vendo? Eu coloquei aqui na minha mão Porque daqui a pouco eu vou lavar a cabeça Então eu vou usar Olha isso aqui, olha Pra você ver como que ele é Tá vendo? E eu gostei muito O resultado é muito bom Assim que você lava Assim que você lava o cabelo Na primeira lavada com o shampoo Você já sente o efeito diferente O seu cabelo fica mais forte Como eu faço muito processo químico no meu cabelo Meu cabelo então ele é bem fraco Então ele acaba quebrando com maior facilidade E eu sempre tô procurando um produto Que dê mais força, né Dê mais vida E aí quando eu lavei o cabelo com esse shampoo Eu reparei que não caiu Ou melhor, não quebrou Como quebra de costume Quando eu tô lavando E outra coisa muito interessante O shampoo Só o shampoo Ele já deixa o seu cabelo super macio Então eu geralmente lavo Lavo duas ou três vezes E depois eu falo só aí da hidratação E às vezes pra gente hidratar O cabelo fica um pouquinho embaraçado E esse shampoo não deixa assim Seu cabelo fica super macio Super maleável Muito bom mesmo O efeito é excelente Gente, eu gostei muito E recomendo Tá O shampoo e condicionador Óleo reparação Efeito cauterização da Garnier Frutix Garnier E outro, gente Que me surpreendeu também Alta moda É o ouro de Marrocos É da Alphaparf Esse shampoo aqui Olha Ele tá saindo Por 15 reais Na loja americana Ele vem numa embalagem Que vem com esse olhinho aqui De argã Tá vendo? Eu venho de dois juntos Gente, ele é excelente Ele dá um brilho incrível No seu cabelo A consistência dele Ele é A consistência Tá vendo? Olha Ele é igual O shampoo Antene Só que ele é amarelado Entendeu? Ele é muito bom Ele dá um brilho Porque o seu cabelo tá precisando E esse óleo Ele é excelente Com a hidratação Gente, ele é muito bom mesmo Tá vendo? Dá um resultado incrível Na sua hidratação Acho que não vai dar Pra vocês verem direito Mas o resultado é incrível Eu tenho até fim de cabelo aqui Ele deixa seu cabelo Super hidratado Bom Esses meus favoritões Dessa semana Foram esses dois Nesses dez dias Que eu tô usando os dois Só Nesses períodos de dez dias Eu só usei eles dois Tá? E eu gostei muito Meu cabelo realmente Deu uma vida Deu um brilho bacana E a quebra dele Diminuiu mais ou menos Em setenta por cento Porque meu cabelo Quebra muito Muito, muito, muito Quem vive comigo sabe E esse óleo reparação Foi excelente pra isso Tá bom? E essa é a minha dica de hoje Eu vou ficando por aqui Se gostou Se inscreve no canal Clique em curtir Compartilha Se você quiser Dá uma idinha lá no blog Que tem post novo Lá no blog Tá bom? Gente, fica com Deus Um excelente final de semana Sexta-feira tá vindo aí com tudo Tá? Beijo Tchau Tchau Tchau